Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Maconza aqui na Alemano, chegando para trazer mais um videozão de GTA Online, né galerinha? Galerinha, hoje chegamos a metade dos baús de farrapos, mano, hoje chegamos no 15º baú de farrapos, belezinha? Então, já deixa aquele likezão aí, valeu galerinha! Ó, hoje o baú está localizado em uma localização um pouco distante aí da cidade, mano, então vai ser difícil para você chegar lá. Então, dependendo de onde você estiver, cara, já vou ensinar aqui já de começo um macete muito top para você fazer, para você estar se locomovendo pelo mapa muito rápido, beleza? Não sei se isso dá ban, mas eu sempre usei, nunca deu ban para mim, então quem quiser usar aí, sinta-se à vontade, mano. Vamos lá, primeiro você entra aqui no mapa, você vai ver que você tem que ativar primeiro essas pontinhas aqui, né? Então, você vai vir aqui, ó, no seu menu de interação, caso você for novato, né mano, e não souber como fazer isso, Você vem aqui, ó, e vai aqui em opções de ocultar, serviços, e põe para exibir tudo aqui, tá? Depois você volta aqui, vai em eventos, põe para exibir tudo também, e outros põe para exibir tudo, beleza? Feito isso, agora eu só vim aqui no mapa, tá? E você vai lá na localização que eu vou mostrar para vocês, ó. O 15º baú, ele está localizado cá em cima, moleque, bem aqui, ó, tá longe para chuchu esse, cara, Deixa eu tirar o mapa todo aqui, ele está bem distante, ó, ele está em Lago Zancudo, tá? Aqui a ponte grande, você vai vir para cá, nesse ponto aqui, aí você fala assim, Ah tá, mas parceiro como ver, como é que você vai fazer? Então, tá vendo essa corrida aqui, ó, você vai apertar nela, vai pedir para iniciar ela, Iniciar o serviço, e você fica, se for no PC, você fica clicando com o botão direito do mouse, tá? O botão do outro lado do mouse, aí apareceu aquela mensagem ali, saiu do serviço, Você já dá outro Enter, pronto, mano, você já vai tendo a transportar lá para aquela corrida, beleza? Então, você clica para entrar nela, quando começar a tela preta, você fica clicando para sair, para sair, para sair, E pronto, nossa, eu vim, foi para lá, mano, então a gente já saiu aqui pertinho já, do local onde eu quero ir. E agora, para eu ir lá, mano, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha moto aqui, né, vou chamar o pressa, que vai ser mais rápido, que ela vem aqui em cima da gente, Beleza, e agora a gente vai marcar a localização certinha que eu falei, ó, estou bem próximo já, ó, bem aqui, ó, Só marcar ali, pronto, pegar a motoca aqui, que moto que voa, né, e vamos lá ver onde que está esse baú, belezinha? Já vai deixando aquele like aí, e galera, mais uma vez, quero agradecer de coração a galera que está chegando lá no canal do meu filho, Já batemos os 50 seguidores, mano, agora estamos rumo a 100 seguidores, se possível, cara, passa lá no canal dele, O link está aí na descrição, no card fixado, é esse canal que está aparecendo aí na tela, beleza? E ó, aqui o barco aqui já, ó, esse está fácil, 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 mano, de achar, ó, se você vir ali por cima, ó, Ali é o lago Zancur, ali não pode passar não, senão você vai dar 5 estrelas, mas chegou aqui, ó, Aqui, ó, aqui, ó, essa pontinha aqui, bem no pingolim, que nem eu falei, pingolim, bem no local que eu falei, cara, Aí, esse está bonito, mano, esse está fácil, é 20 mil por cada baú, e se você não tiver completado os 7 ainda, Você pode ainda pegar ainda, beleza? Para você coletar esse traje que eu estou usando, Tem gente que está falando que não está conseguindo pegar, que não está saindo do 1 barra 1, Então, faz o seguinte, mano, coleta outros itens, tá? Ó, nós temos aqui, ó, aqui nos itens, você coleta esses outros itens, deixa eu vir aqui, ó, inventário, tal, Aqui, nós temos aqui, ó, colecionáveis diários, tá? Coleta esses pacotes escondidos, que é no mar, ou coleta os naufrágil, faz alguma coisa dessas missões, Sai do jogo e entra novamente e tenta de novo, beleza? Que eu acho que vai dar sim, mano, porque não tem como não dar, tá? Então, esse aqui é o baú, deixa eu tirar uma print aqui dele, aqui, vou tirar uma print bem aqui, Pô, mano, essa print aqui vai ser difícil para tirar, é e não é, né, mano, porque essa aqui está mais fácil, Mas não está aqui, ó, pronto, aqui vai ficar bacana tirar a print bem aqui, ó, para vocês, beleza? Deixa eu até bater uma palminha aqui, pronto, aí, ó, aí, tirei a print, agora é só coletar aqui o baú, E como eu estava falando, galera, agradeço de coração aí, as pessoas que estão indo lá no canal do meu feed, O link está aí na descrição, no card fixado, muito obrigado, Ele tinha um canal, mano, que tinha mais de 1.200 seguidores e perdeu o canal, mano, E agora a gente está aí em busca aí de tentar recuperar pelo menos metade disso aí, né, Já ajuda bastante, aí o canal dele estava para ser monetizado, mas não deu certo porque roubaram o canal dele, Então, agradeço de coração se você está chegando agora e está indo lá no canal dele se inscrever, beleza? Bem, galera, essa é a localização no 15º baú do tesouro, Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, então é isso, fiquem todos com Deus e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho